Mas a gente precisa estar nessa mesma frequência, com os nossos corações sintonizados, com as mães de Deus. E essa música diz assim, pode ficar sentadinha. Há um doce Espírito aqui E eu sei, é o Espírito de Deus Já podemos todos perceber A presença de Jesus, o Salvador Se você conhece, cante isso Há um doce Espírito aqui E eu sei, é o Espírito de Deus Já podemos todos perceber A presença de Jesus, o Salvador Doce presença Doce presença Oclam de Deus Presença Santo Obre e bem Sobre e dor Enche-nos com o teu poder Te adorarei Se vai por tua presença Sei que renovará Os nossos corações Doce a tua presença Louvado seja o Senhor Se você pode falar que se liberta Mas mais uma vez eu falo isso Neste lugar Espírito Santo Há um doce Espírito aqui E eu sei, é o Espírito de Deus Já podemos todos perceber A presença A presença de Jesus, o Salvador Doce presença A presença de Deus A presença de Deus Se a presença de Deus Vem sobre nós Enche-nos com o teu poder Te adoraremos por Tua presença aqui Sei que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Doce presença Desensação Desensão 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 Com o Teu poder Te adoraremos por Tua presença aqui Sei que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Senhor Louvado seja o Teu nome Engrandecemos a Ti nesta noite Somente a Teu nome Nós elevamos Exaltamos Honramos Reverenciamos Obrigada Jesus Pela promessa Da Tua presença entre nós Dois reunidos em Teu nome É em Teu nome que nós nos reunimos É por Tua causa Senhor É pela fé que temos em Ti É pelo chamado que fizeste a nós É por causa do Teu sangue que nos atraiu Do Teu sangue que nos lavou Da cruz que nos atraiu É por causa do Teu amor que estamos aqui É por causa da esperança que o Senhor tem brotado em nossos corações Pela fé que o dia foi gerado Ouvindo a Tua palavra Senhor É por isso que nós estamos aqui Bendizemos o Teu nome E a Tua presença Senhor Nossos olhos Os nossos corações Estão encostos em Ti nesta noite Ilumina-nos meu Deus Segundo a Tua glória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senta um minutinho